Daqui a pouquinho o Guilherme Selegato entra ao vivo aqui com a gente para trazer mais detalhes sobre esse caso que eu acabei de citar da Polícia Civil de Marília, que investiga a morte de um homem num rodeio na madrugada do último sábado. Mas enquanto isso, o João Leite já está aqui na ponta da linha, ele que traz um outro caso que também chamou a atenção, um turista que foi baleado ao reagir a um roubo em uma trilha de Praia do Guarujá, aqui no litoral sul de São Paulo. Não é isso, João Leite? Um bom dia a você. Era para ser uma tarde agradável de passeio para turistas aqui na região de Guarujá, na Baixada Santista. Este roubo aconteceu ali na trilha do Mar Casado, Praia de Pernambuco. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima levou um tiro no braço ao reagir ao roubo, mas está fora de perigo. Bom dia, Maju. Bom dia, Felipe. E a todos que acompanham o Manhã Bandeirantes. Ainda de acordo com a polícia, o turista e um amigo, que são de São Paulo, eles estavam numa área de pedra conhecida. Aqui na região. É um lugar muito bonito para se fazer fotos. Os visitantes acabam querendo fazer aquela foto, registrar bons momentos, o que não foi o caso desta ocorrência. No momento em que os turistas faziam as fotos, eles foram abordados por dois criminosos. Um deles estava armado. Os assaltantes exigiram os celulares das vítimas e também roubaram uma corrente de ouro de um deles. E durante a tentativa de realizar transferências via PIX com um dos celulares roubados, uma das vítimas reagiu e foi neste momento que ela foi ferida por um dos assaltantes. Depois do disparo, os criminosos fugiram para a área de mata, levando com eles os pertences das vítimas. A princípio, o homem baleado foi socorrido e encaminhado para a unidade de pronto atendimento, que fica na enseada, no Guarujá também. Mas, logo depois, ele foi transferido para um hospital particular, que fica também na cidade de Guarujá. O caso aconteceu no último sábado, durante a tarde. A polícia militar realizou buscas e ainda continuam nas investigações, na tentativa de identificar os assaltantes. Inclusive, no dia, o águia da polícia também auxiliou nas buscas pelos criminosos. Mas, até o momento, ninguém foi preso. Maju, Felipe... Obrigada, João Leite. Agora, 11 horas e 20 minutos.